Olá, bem-vindos ao canal, obrigado a todos. Eu estive pensando o seguinte, se tivesse como a gente bolar ou projetar um esquema de que funcionasse da seguinte maneira, por exemplo, eu tenho aqui um recipiente um suporte como esse aqui para água mineral, ou seja, a água de poço, água de mina, água que a pessoa usar para beber ou tomar, então ele funcionaria da seguinte forma, eu teria aqui uma torneira e essa torneira eu não precisaria de tocar nela para que obtesse água do recipiente ou do reservatório de água para consumo, ok? Então olha só, o que que eu fiz? Essa bomba aqui é uma bomba daqueles ventilador de parede bem antigo que quando a gente queria, a pessoa ligava o ventilador e ele ligava essa bomba de água, ela tinha água jogando na hélice do ventilador, ele tinha duas hélice, a hélice comum e uma hélice que ela soprava essa água para o ambiente que ele saia em forma de uma neve, um vapor, então ele seria, na verdade era um ventilador que seria um ventilador, vamos supor assim, umidificador ao mesmo tempo, tá certo? Para melhor entender. Então eu coloquei essa bomba, tá certo? Fiz essas mangueiras aqui, essas conexões de mangueira, saí com ela aqui ó, aí eu vim aqui e botei aqui ela aqui assim, tá certo? Aí saindo aqui nessa torneira, o esquema funciona assim, tá certo? Aí aqui eu botei uma fonte, colei ela ali, tá certo? Furei para trazer o cabinho da bomba, para ligar no circuito aí, tá certo? E a fonte eu colei aí com cola quente, aqui eu isolei com cola quente, lá dentro com silicone, tá certo? Então é o seguinte, aqui eu montei o circuitinho, esse aqui é um um potenciômetro, que a gente ajustar aqui a luz do LED, tá certo? Esse aqui é o LED receptor e esse é o LED emissor, ok? Ali ó, então a sugestão aqui é o seguinte, sempre deixar o LED receptor ou oposta a claridade, para o melhor funcionamento dele, certo? o máximo que a gente puder esconder da luz, seria melhor para ele trabalhar só com a luz desse LED emissor de luz aqui, tá certo? Uma outra sugestão, que se vocês for fazer aí, né, para uso contínuo ou uso permanente, fazer um recipiente, colocar aqui uma vazão de água, né, para o esgoto, para não acumular água aqui, para não atingir aqui o LED, para não atrapalhar o funcionamento deles, tá bom? Então essa é a sugestão. E a torneira sempre ficar mais alta do que o recipiente de água, por quê? Porque assim que a torneira desligar, o sistema desligar, a água não consegue subir, tá certo? Porque se ficar nivelado, né, ou a torneira ficar mais baixa, ela vai aproveitar a gravidade, ou usar a gravidade vai continuar correndo, porque a torneira aqui vai ficar aberta constantemente, tá certo? Para ser usada somente no automático. Então o sistema é esse aqui, aqui é o desenho, então eu desenhei aqui mais ou menos, só para a gente ter uma ideia, né, esse aqui é o suporte de água, esse aqui é um galão, esse aqui é onde a gente vai colocar a torneira aí. Aqui é a bomba, aqui é a fonte de 11 volts de 1 ampere, aqui é um regulador, um CI de 7805, regula 5 volts, esse aqui é um transistor, o RF630, encontrado naquelas placas de tubo, né, que tinha antigamente aí, de computador, ou seja, monitor, né, e aqui é um relézinho de 12 volts, que vai ligar e desligar a bomba, através desse transistor e através desse LED receptor, que é um LED controle remoto, tá certo? Aqui são dois resistores, 1 Mb e 2 Mb, aqui é um potenciômetro de 50k, para a gente ajustar aqui a luz do LED emissor, diminuir e aumentar o brilho, né, aqui é um resistor de 480 ohms, aqui são o LED emissor e o LED receptor, tá certo? Aqui é onde a gente vai colocar o copo aqui, o recipiente para a água, ok? Então o sistema é esse aqui, isso aqui são dois diodos, né, bem conhecido também, é o IN4148, tá certo? Ó, esqueminha é esse aqui, tá certo? Sem muita complicação, né, quiser fazer bem facinho aí, tá certo? Eu não sei se a bomba de aquário funcionaria na mesma condição dessa aqui, caso vocês desejem montar aí, pode fazer um teste, né, tá certo? Então vamos dar um pausa aqui para a gente ver se realmente vai funcionar o sistema, tá bom? Então, gente, aqui eu já coloquei aqui o galão de água aqui, tá certo? Tá por aqui de água, ó, ok? Aqui, como eu falei para vocês, o recipiente tem que, tem que ficar, é, bem mais alto do que o reservatório, para depois a água não continuar, né, descendo, tá certo? Então, gente, vou fazer um teste aqui, olha só, se ele funcionar a primeira vez, tá certo? Aí vocês vão ver que vai funcionar, por que que eu tô falando isso? Parece, porque parece que essa bomba que está ali, parece que ela não tá uma bomba muito boa, ela é muito antiga, e parece que ela não tá com funcionamento bom, tem hora que ela funciona e tem hora que não funciona, mas funcionar uma vez aqui, já dá para vocês verem que o sistema funciona, olha, eu tenho esse copo aqui, tá certo? Vamos chegar ele aqui para ver o que que acontece. Olha, pode ver que tá funcionando, tá certo? Olha, então, vamos ver de novo, se não funcionar na segunda, terceira vez, eu já, já falo para vocês que realmente a bomba aqui não tá boa, tem hora que ela, parece que ela tá prendendo ou induzido, e para de funcionar, eu tenho que mexer nela, mas vamos ver uma segunda vez, deixa eu ver, deu, tá certo, olha, ok, o que que tá acontecendo? É porque na hora que a água atinge aqui um nível aqui, parece que ela tá influenciando na, dando sombra lá, e ele tá desligando antes de encher o copo, no caso aí, se vocês desejar montar, é só ir regulando o potenciômetro, é ter paciência, né, e ajustar ela aí, ajustar o sistema para funcionar de acordo com, do jeito que vocês desejam, ok? Eu tenho aqui um copo de vidro, vamos ver se vai dar no copo de vidro. No copo de vidro, tá vendo? Olha, deu, ok? Vamos tirar aqui para não entornar, olha aí, ok? Vamos ver de novo, se não funcionar, igual eu falei para vocês, vocês não, não leva mal não, é porque a bomba não tá muito boa, tem hora que ela não tá funcionando, mas que ainda funcionou, tá vendo? Então pode ver o sistema aí, funcionando, vou fazer o terceiro teste, agora com esse copo de escartar, acho que esse copo é de 100ml, não sei, acho que é de 100ml, né? Vamos ver aqui se vai funcionar também, funcionou, ok? Então, olha aí, funcionando, ok? Então, gente, isso aqui é só para mostrar para vocês que é um sistema simples, né? Viu que eu mostrei para vocês aqui o sistema, que é muito simples de montar, se vocês desejar montar, ok? Olha só, tirou, água parou, colocou, a água desce, ok? Olha só, ok? Então, tá aqui o projetinho, ok? vídeo já está longo, já vai para 10 minutos, se vocês desejar montar, deixa eu ver onde que eu coloquei ele, aqui eu fiz uma bagunça aqui, é, uma bagunça, entornei água aqui, e está aqui, está aqui, eu tive que limpar isso aqui, está tudo molhado, fui virar água aqui, entornei bastante água aqui, fiz uma bagunça, então, o esquema é esse aqui, gente, olha, está certo? se vocês desejar copiar aí, para montar, muito simples, ok? Então, é isso aí, espero ter ajudado com mais esse vídeo aí, e até um próximo vídeo, se assim o nosso querido Deus e Pai, nos permitir, obrigado a todos aí! Tchau!